Olá, seja muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Nossa conversa agora será sobre a regulamentação de produtos alimentícios artesanais que levam em conta no seu processo de fabricação matérias-primas predominantemente vegetais. Eu sou William França e sobre essa proposta que foi aprovada no plenário da Câmara e segue agora para a apreciação do Senado, vou conversar com uma das autoras do projeto de lei, a deputada doutora Soraya Manato. Deputada, é um prazer conhecer a senhora e poder conversar sobre esse tema que pode trazer um benefício muito grande para um número expressivo de famílias brasileiras, sobretudo aquelas que estão classificadas como comunidades tradicionais, extrativistas, da economia criativa ou da agricultura familiar, não é isso? É verdade, boa tarde William França, boa tarde a todos os ouvintes, né? E muito importante esse projeto, é um projeto que eu idealizei e graças a Deus ele se tornou realidade para aprovação no plenário da Câmara Federal. A deputada Bia Kiss muito me honra, é a minha coautora. E esse projeto, ele vai realmente agregar muito valor aos pequenos produtores brasileiros, porque eles são realmente os principais que estão ligados a agregando valor a esses produtos vegetais colhidos no campo, nas suas propriedades ou propriedades próximas a eles. Então, a importância desse projeto é justamente essa. Hoje a gente já tem um paralelo que é de produtos animais, né? Esse projeto, ele amplia o universo e cria uma nova categoria de produtos predominantemente vegetais. Essa é a grande diferença, né? Essa é a grande diferença. Nós já temos regulamentado o selo arte para produtos animais, que ele foi regulamentado em 2018. E eu me espelhei no Espírito Santo, nosso estado, ele é um grande produtor, tanto de produtos de origem animal, quanto de origem vegetal. Seja em várias áreas do Espírito Santo, principalmente nas montanhas do estado do Espírito Santo, né? Que é o café. Então, eles fazem produtos de todas as formas, tanto produtos dos próprios vegetais, berinjela, chuchu, abobrinha, como os doces, também tem a macadâmia. E também nós temos, nas montanhas capixabas, nós temos os pomeranos, que produzem o famoso brote, né? Então, são todos produtos que agora, conseguindo esse selo, vão poder aumentar realmente o seu comércio, né? Porque, na realidade, eles vendem para as localidades próximas das feiras, mas agora, eles conseguindo esse selo, eles podem ampliar para outros estados. Isso é muito importante. Entendeu? Vai gerar muito mais renda e emprego. Esse selo, a senhora já idealiza como é que ele vai funcionar? Na realidade, o seguinte, nós... Você diz como? Vai funcionar para o produtor? Como é que o produtor vai obter esse selo? A senhora já poderia nos explicar? Esse selo, como nos produtos de origem animal, eles têm que ser submetidos às inspeções do próprio Ministério da Agricultura, né? Em relação às boas práticas de produção, tanto na produção mesmo da produção da matéria-prima básica, quanto na produção do produto final, seja a compota, seja a geleia, né? Seja os produtos de origem mesmo. Então, essa inspeção é feita pelo serviço de inspeção do Ministério da Agricultura. Então, eles que vão regulamentar essa forma. Mas, muito importante que a gente sempre deixou claro que essa fiscalização, essa inspeção, vai ser de natureza prioritariamente orientadora. Entendeu? Orientadora. Porque o que a gente percebe no Brasil é muito essa parte punitiva. Então, a gente tem trabalhado junto do Ministério da Agricultura, por eu, que sou bem ligada à área da agricultura do Estado do Espírito Santo, para eles poderem trabalhar também muito a parte de orientação e depois, na reincidência, viria a punição. Então, como a gente quer que esse selo realmente se instale, vingue e esses produtos realmente cresçam, cresçam em termos de agregar emprego, agregar renda e segurar o homem do campo no campo, essa priorização, por ser orientadora, ela é muito importante nessa fase inicial. Ótimo. A senhora citou aí, doces, é importante destacar que esse projeto estabelece que os produtos todos devem ter origem determinada, eles devem ser individualizados, preferencialmente feitos à mão, caseiros, genuínos, singulares, e quanto mais características próprias tiverem, mais tradicionais, mais ligado à cultura, ou mais ligado à região de cada Estado, melhor. Porque as variações sensoriais é que vão fazer essa diferença, é essa, cada iguaria é única, nada de processo industrial, né, deputada? É, essas são as características deles, que eles sejam produtos predominantemente produzidos de forma manual, usando as técnicas, né, de domínio próprio deles, né, e às vezes são da tradição, são de familiares, né, então, ingredientes industrializados mínimos, mínimo possível, né, por exemplo, o açúcar. Geralmente, esse pessoal usa o açúcar, ou refinado, né, então, ele tem um fator de industrialização. As matérias produzidas prioritariamente na propriedade, ou próximo ao local de produção, por exemplo, aqui na região central do Estado, é produzido o pé de moleque com macadame, que é uma coisa fantástica. E hoje, houveram aqui no Estado do Espírito Santo umas cópias, mas nesse local, ela produz esse doce, que é realmente uma técnica que ela não passa pra ninguém. Então, tem que ser produzido na propriedade, ou lugar próximo à propriedade, à matéria-prima oriunda, né, e que seja realmente singular, né, isso daí que agrega valor ao produto, né, cada produto tem sua particularidade, e realmente o pulo do gato, eles não passam pra ninguém. Eu andei olhando aqui, pesquisando um pouquinho, no Espírito Santo, aí onde a senhora está, uma das quitandas que poderão ter esse selo, é um doce bem típico, o murchá capixaba, né, murchá capixaba, o doce de canjiquinha. Me pareceu delicioso ouvê-lo. Exatamente. O Espírito Santo tem umas características bem importantes. Tanto é que os nossos produtos de origem animal também são famosos no Brasil todo, aqui em São Paulo, eu, por exemplo, hoje estou em São Paulo, mas aqui em São Paulo é bem famosos os produtos nossos, e os nossos doces também, as nossas compotas, as nossas conservas, também vão ganhar o mundo aí, outros estados a partir desse selo arte, né, que atualmente fica muito ligado ao próprio estado, ao próprio município, e a gente não quer isso, a gente quer que essas pessoas expandam mesmo os seus negócios, né. É, porque uma das dificuldades é justamente por falta desse controle sanitário, ou um pouco mais de cuidados na preparação, ou essa regulamentação, muitos dos produtos ficam ligados à circunscrição, né, eles não podem nem, alguns não podem atravessar a fronteira, e o objetivo desse selo é também permitir essa transposição de fronteiras, uma exportação para fora do estado, ou mesmo fora do país, não é isso? Exatamente. William, teve uma discussão até durante a discussão do projeto lá no plenário da Câmara, que um deputado falou, ah, mas eu não acho que o Ministério da Agricultura tem essa função de fiscalizar as boas práticas, e aí eu retruquei, falou, não, o Ministério da Agricultura é o órgão responsável por implementar boas práticas agrícolas, seja em qualquer produção, por exemplo, o café, o café no Brasil, o café do Espírito Santo, hoje é considerado os melhores cafés do mundo, né, o Espírito Santo é o maior exportador de café, mas lá atrás ele já esteve também com grandes problemas, mas pelas boas práticas agrícolas, que o próprio Ministério da Agricultura implementou, nós hoje temos essa qualidade fantástica, o Brasil, por causa disso, na pimenta do reino, também o Espírito Santo é o maior produtor exportador de pimenta do reino, você sabe que a pimenta do reino no Brasil tem o problema da salmonela, então, através das boas práticas agrícolas, que a gente tenta melhorar o produto final, né, então, isso daí é uma função genuína do Ministério da Agricultura, implementar boas práticas agrícolas é tudo, e agora com o selo arte vegetal, é a função dele, sim, com certeza. Tá ótimo. Deputada doutora Soraya Manato, foi muito elucidativa a nossa conversa, eu fico aqui na torcida para que a matéria seja logo apreciada pelo Senado e possa se tornar regra. Gostaria de agradecer a sua atenção e aceitar o nosso convite para conversarmos sobre esse tema. Muito obrigado, Willi, agradeço a você, a todos que participaram, né, desse bate-papo que nos ouviram, é um prazer, e o PL 5516 de 2020, agora está no Senado Federal, e nós vamos aguardar os capítulos seguintes, tá bom? Muito obrigada. Eu me despeço agradecendo aqui também a sua audiência, e fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E quer acompanhar com mais detalhes todas as discussões do parlamento? Acesse o nosso portal na internet. Novamente, muito obrigado por sua atenção.